Com diploma também, o diploma dela, o diploma dela, cadê? Cadê o diploma? Dá o diploma dela agora. Tira com diploma lá. Aqui, aqui. Com diploma agora, segurando o diploma. Isso. Deixa eu focalizar aqui o diploma. Desculpa. Escritura do ano. Cristal Flávia Blosch. Aqui. Esse também. Esse aqui também, né? Ah, tá. Toma aí. Toma aí, Cristal. Pode levar.